Lamborghini Aventador Novitec S, única edição. O cara hoje mandou o carro aqui para a gente fazer vários serviços. Acabou de comprar o carro, na verdade eu andei no carro antes dele. E a gente trabalhou bastante aqui, teve trabalho. Então vamos mostrar algumas curiosidades sobre Lamborghini. Quanto custa uma troca de óleo? Que óleo vai num carro desse? Mas vamos falar de problemas um pouquinho mais... Não tão assim divertidos e por último mais divertido, Labaredas. Vamos dar uma intensificada aqui, aproveitando que esse carro também está com um escape bem único. Talvez só dele mesmo, da Aventador S, Novitec, Brazil. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações e não esquece da curtida. Estamos aqui com tempo curto, tentando fazer o impossível para você. Sua curtida significa mais vídeos impossíveis como esse. Vem com a gente! Bom, chegou a hora da troca do óleo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é esgotar o óleo. Tem que estar... O motor tem que estar quente. O motor é mais ou menos esse daqui, assim ó. Ele está mais ou menos é isso aqui. Só que ele é um motor V12 que funciona com um sistema de cárter seco. Significa que o óleo não é armazenado aqui nessa panela, né? Na verdade ele é captado por uma bomba e ele é armazenado mesmo. O reservatório de óleo, ele é externo, é separado do motor. De um tanque que fica aqui atrás. E o escapamento passa por de volta e tal. Ele fica aqui. Um tanque de alumínio aqui. E esse é o bujão principal. A maioria do óleo vai escorrer através daqui. Só que ainda permanece o óleo no circuito. Os caras quando projetaram o motor, projetaram para que esse óleo que está pingando, que está vindo lá do virabrequim, lá do cabeçote e tal, ele pinga. Ele é armazenado para ser coletado aqui pelas bombas de óleo, né? Geralmente o sistema de cárter seco tem mais de uma bomba. São vários captadores, assim. Botaram aqui no cárter vários bujões. Eles projetaram o motor. Aí existem aqui algumas travessas, né? Por exemplo, existe uma travessa que ela é parafusada daqui até aqui. Então ela fica mais ou menos aqui e tapa esse bujão. Essa a gente tira. Depois a gente tem essa outra travessa aqui, né? De alumínio. Ela está tapando esse bujão. Essa a gente tira. Aí depois tem uma outra travessa aqui. Essa faz parte da carroceria do carro. Não dá para disparar, afusar, porque ela é soldada na carroceria. E existe um bujão aqui embaixo. E esse bujão ele nunca é drenado. Porque não tem como entrar com uma chave aqui. Significa que vai ficar quanto de óleo lá? Pouco óleo. Aqui é só um sistema de coleção. Mas esse bujão está aqui, mas ele é impossível de ser acessado. Por causa que o projeto do motor talvez não tenha considerado essa travessa aqui. E aqui também tem uma coisa, né? Porque se você contar aqui, só no motor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bujões. Mas nem todos são de óleo. Tem uns de água aqui. Então, para você escorrer o bujão certo, você tem que se guiar pelas formas aqui, né? É o jeito mais fácil. Ou dá uma olhada no manual. Terminar de esgotar o óleo. E depois a gente vai lá para cima, porque aí tem que completar e depois medir o nível. Vou falar um pouquinho do óleo desse carro, né? Que é uma curiosidade. Você vai imaginar que, nossa, um motor super complexo, raro e exótico que nem esse aqui vai também requerer algo muito exótico na parte de lubrificantes. Mas não. Aqui, na verdade, por esse carro, a fabricação inteira, o projeto ter muito dedo do grupo Volkswagen, né? Aqui, a norma. O lubrificante que deve ser utilizado nesse motor é um lubrificante como a norma Volkswagen. A norma 500 e 400. Que é a mesma norma do lubrificante dos motores Volkswagen 1.4 TS. E a viscosidade aqui, no caso, 5W30. Ou seja, se você tem 1.4 TS e trocou o lubrificante na especificação de fábrica, você botou óleo de Lamborghini V12 no seu carro. Legal? Só que lá, geralmente, são de 4 a 5 litros. E aqui é mais de 13 litros. Então, isso aumenta um pouquinho o custo. O reservatório geral, a troca recomendada, beira os 15 litros aqui. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque tem a questão de nível. E essa é a dificuldade do trabalho. Porque a ferir nível, esse carro tem uma vareta. E talvez 1.4 TS não tenha mais vareta. Mas esse carro ainda tem uma vareta. Eu não lembro mais lá. Eu sei que alguns carros da Volkswagen já perderam a vareta há muito tempo. Mas esse carro tem uma vareta. Mas não adianta você só puxar a vareta e ver se está no mínimo e máximo. Você tem que fazer isso em uma temperatura certa. O carro tem que entrar no modo para a gente fazer essa leitura. E demora um pouquinho. Você tem que ficar acelerando o carro. E aí, depois, você vai e puxa a vareta. Depois de correspondido todas essas etapas aí da aferição de nível de óleo. Então, se você tem uma Lamborghini e você abriu o seu capô de manhã e vai puxar a vareta, esquece, aquele nível não corresponde ao nível real mesmo, né? Do qual aquela marquinha na vareta foi projetado para te indicar. Enfim, filtro de óleo. Vamos falar do filtro de óleo. Espera aí. O filtro de óleo desse carro parece muito com o filtro de óleo do Jetta 200. Ele é carenado. As dimensões também são muito parecidas, apesar de que a rosca aqui, desse aqui, parece ser bem maior. E é um filtro de óleo de uma marca UFI, uma marca europeia. É o original. E a gente também aqui, muitas vezes, utiliza a mesma marca em outros carros aqui também, né? O problema desse filtro de óleo é o valor, né? Lá na concessionária, ele está passando de R$ 2.000. Se a gente somar o valor do filtro, o óleo e o serviço, a gente está falando aí de um serviço por volta de uns quase R$ 5.000. O que não é nada. É um... Quanto? 0,001% do valor desse carro? É um filtro de óleo. Vamos continuar. Uma outra coisa que a gente tem que ver nesse carro aqui também, que faz parte do serviço, é a luz de injeção do motor que está acesa, né? Lembrando que luz de injeção do motor pode acender por milhares de motivos diferentes e muitas vezes o problema não está nem no motor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar com um scanner, que conversa com o carro, no caso aqui, o próprio original mesmo, e a gente faz uma leitura das avarias que estão registradas em todos os módulos que controlam esse carro, né? Inclusive o do motor e aí tomar alguma conclusão. Então vamos dar uma olhada para ver o que está registrado agora, o que está acendendo essa luz agora no carro aqui na tela. Aqui na memória de avarias do motor, o que a gente tem são quatro códigos registrados, apenas um ativo. A gente, na verdade, já estava esperando esse código estar presente no carro, ou seja, o módulo do motor identifica o defeito e o defeito está presente nesse momento, que é o que a gente chama de código ativo, em relação a um dos sensores de temperatura lá do escapamento. A gente vai falar disso mais daqui a pouco, porque agora a gente vai ter que desmontar e acessar eles e provavelmente vai ter que fazer a substituição. A gente, inclusive, o dono até já mandou o sensor, mas a gente não fez o nosso diagnóstico, mas pelo jeito aqui vai ser ele mesmo. Depois tem outros códigos relacionados ao escapamento que a Novitec instalou nesse carro, que são códigos aí que a gente não estão presentes, mas tem a ver com modificações no escapamento. Então a gente também, como a gente subir esse carro no elevador, a gente vai dar uma analisada ali para ver como é que a gente resolve tudo isso. Vamos dar uma olhada nesse sensor primeiro, onde é que ele está localizado e qual é o problema lá e o que ele faz também. Vamos analisar agora o primeiro código que estava ativo relacionado ao sensor de temperatura do escapamento. Quando a gente... Bom, peraí, vamos lá. Vamos começar do início. Esse carro tem sensores de temperaturas de escapamento, ou o que a gente chama de sondas EGTs, ou as termopar, enfim, tem vários nomes para isso. Isso é um negócio bem antigo. Se você dá uma olhada naquela testa roça que está ali do lado, 1984, tem o mesmo sensor. Lá é V12 também, né? Aqui também é V12. E a temperatura de escapamento, ela é monitorada nesses carros, principalmente carro com motor central e tal, geralmente possui um sensor desse, porque corresponde à temperatura, né? Todo mundo que está ali ao redor, já vamos falar disso, esse aqui é um dos caras que estão ali perto, e também os outros componentes estão dentro do escapamento lá, né? Se você usa o carro em alta carga, com bastante intensidade, num autódromo, por exemplo, você precisa respeitar esses limites térmicos, né? E essas sondas, basicamente, fazem um monitoramento dessas temperaturas no final. Se fica muito quente, acende uma luz no painel, pede para você diminuir, né? Na testa roça, por exemplo, o íconezinho lá do painel, em 84, hein? Está lá, slow down, né? Ou seja, diminua o ritmo, porque está muito quente, né? Bom, e aqui fica quente mesmo, tá? O motor, ele está mais ou menos aqui assim, né? Ele está terminando mais ou menos aqui, e o escapamento tem que passar aqui pelo meio, por detrás disso tudo que tem aqui. Ele está mais ou menos aqui onde está a minha mão agora, perto dessa chapa aqui, passa os dois dutos e depois, aqui no meio do carro, a gente tem o catback, né? Então, veja que o negócio não tem muito para onde passar ar aqui. A gente tem diversos defletores de alumínio, tem bastante manta térmica aqui para meio que conter a temperatura lá, porque às vezes fica quente. Fica quente quando você anda com carga. Carro parado, é mais difícil ficar quente. É a carga que aumenta a temperatura aqui. Bom, a gente tinha um código circuito aberto, né? Ou curto-circuito a massa, se não me engano, eu não lembro agora a natureza do código lá, mas era em relação a um dos sensores de EGTs que são conectados aqui. Esse não foi um diagnóstico que a gente fez, a gente simplesmente passou o scanner e já recebeu esse carro para trocar esse sensor aqui. E aí, quando a gente vem e acessa o carro, a gente vê que o conector que correspondia àquele código, o conector que espeta nesse terminal aqui, um dos terminais aqui desse conector. Fica aí. Estava desplogado e com uma fita aqui. A gente não sabe o que aconteceu antes, o que a gente vai fazer agora? Montar o sensor novo, conectar ele de volta e torcer para que o erro não volte, porque senão a gente vai ter que começar tudo zero e fazer o diagnóstico aqui, entender o que está acontecendo. Mas vale a pena falar uma coisa desses sensores aqui, porque recentemente a Lamborghini soltou um recall, né? Relacionado a esse sistema aqui de reposicionamento da fixação desse sensor. Ele originalmente fica aqui, muito próximo ao escapamento e o que eles viram é que com o tempo, né? Alguns carros, isso aqui pegava muito, muita temperatura e com o tempo a leitura desses sensores ficava alterada. Isso por causa do módulo estar perto do escapamento. O sensor vai direto no escapamento. É esse sensor aqui, ó, que tem esse acabamento com uma malha de aço inox aqui ao redor dele, né? Esse aqui ele fica lá dentro dos gases do escapamento, dentro do tubo mesmo, né? Agora, o módulozinho, isso aqui na verdade chama cold junction, né? Ou junção fria, né? Basicamente o condensador desse sensor aqui. Depois ele, os sensores espetam aqui, depois daqui sai a informação que é lida pelo módulo do motor. Essa caixinha aqui, ela fica muito próxima no projeto original da fábrica, fica muito próxima lá do escapamento. Então eles soltaram uma campanha de aprimoramento desse carro, que eles reposicionam essa caixinha, na verdade, até chegam até a trocar. Mas o grande problema, pelo menos de acordo com esse manual de recall, não é um recall na verdade, é uma campanha de aprimoramento. Recall é outro tipo de natureza de serviço. E nessa campanha eles reposicionam aqui com o suporte, né? E tiram ele muito próximo lá do escapamento, para que essa caixinha não seja afetada pelas altas temperaturas lá dentro. Espero que não seja esse o problema, espero que seja realmente um defeito nesse módulo e apenas seja uma coincidência. Mas a gente vai aproveitar e desse lado que a gente está mexendo, a gente já vai fazer o reposicionamento e também das passagens desses cabos aqui. Que, de acordo com esse manual, eles pedem para passar por um outro caminho aqui que também fica um pouquinho mais isolado. Então é isso. Isso é um dos códigos que estavam registrados lá na central do motor. Tem mais três. Vamos resolver esse agora. Eu torcer para que isso resolva o problema. E enquanto a gente está aqui com uma das rodas desmontadas, muita coisa legal aqui, né? Primeiro, isso aqui é o disco traseiro desse carro. Pinsa aqui, quatro pistões aqui. Disco aqui deve ter uns... Sei lá quanto que tem isso aqui. Freio de estacionamento é separado, elétrico. Tem um motorzinho lá atrás. Ó, isso daqui é um dos radiadores do motor. Então, essa entrada que tem aqui da aventadora aqui pelo lado, perto da porta, basicamente comunica direto com esse cara. Na frente aqui, na verdade, tem outros radiadores. Depois, aqui em cima, naqueles dutos que abrem assim, né? Do carro, tem o condutor aqui para outros radiadores que ficam aqui na traseira do carro, né? Então, aquelas gradas que tem aqui no para-choque traseiro, basicamente, é por onde sai aquele ar mais quente. Tem alguns radiadores aqui de fluidos também. Dá para ver aqui também o trocador de calor de óleo do motor. É desse tamanho e esse é o diâmetro das mangueiras que levam e trazem o óleo do motor. Todas isoladas termicamente também. Muito interessante. Muito interessante. Aqui, por exemplo, tem um amortecedor. O amortecedor do carro, a gente tem aqui o duplo A e aqui fica a haste. e o amortecedor na verdade está atravessado no carro. Ele não fica reto assim. Ele está meio que atravessado aqui na suspensão traseira. Dá para ver lá por cima, na verdade. O que tem aqui também é este traseiro estersante. Está aqui o motorzinho separado, um para cada roda. Parrudo, hein, meu? Outra coisa que vale a pena falar aqui. Este carro está com kit Novatec e as rodas também são bem especiais. Acompanhe o kit. Essas aqui são rodas da Vossen, modelo NL4 e esta daqui é uma 21 por 13 polegadas. Então, 21 polegadas e 13 polegadas de tala. isso significa que esse pneu ele deve ser gigantesco. 3, 5, 5, 25, 21. Acho que um dos maiores que já passaram por aqui. Maior, até que Dodge Viper. Aliás, tem um ali. 3, 4, 5. Enfim, mas vale a pena falar uma coisa. Se você estiver precisando de pneus para o seu carro, não importa. Do aro 21 até o teu pneu de moto. Você entra lá em pneustore.com.br e compra os seus pneus tem uma variedade gigantesca lá. Eles trabalham com as principais fabricantes e não esquece de usar o cupom NADAMAL, o cupom da Vanguard para você ganhar descontos belíssimos na compra dos pneus do seu carro. Vamos continuar com esse vídeo. Continuando com aquele serviço daquele sensor que o cliente forneceu de um diagnóstico uma outra oficina, né? E a gente aproveitou e já fez a campanha, realocamos o sensor e a passagem com o sensor novo já, só do lado direito. Ainda tem que fazer o mesmo lado esquerdo. Mas aquele código que estava registrado que a gente mostrou aí no início do vídeo lá na central do motor não está mais presente. O que significa que provavelmente era o sensor mesmo ou aquele chicote que estava desconectado e com o sensor conectado, enfim. A gente não fez esse diagnóstico, mas estou feliz que era só isso. Depois tinha outros três códigos que nós também fizemos adequação quando a gente fez lá a parte de remap. Então eu estou aqui no módulo do motor do carro e não existe nada aqui, não existe nenhuma listinha de erros aqui. Ele está normal e se eu ligar o motor a luz de injeção está apagada. Dá uma olhada. Não está mais aceso. Bom, Aventador famosa por originalmente já soltar algumas línguas de fogo aqui na ponteira do escapamento. Isso já vem na programação original de fábrica que está aqui dentro num dos módulos de gestão do motor. Isso aqui é muito interessante porque na verdade esse carro ele tem na verdade uns quatro módulos que gerenciam tudo o que acontece ali no motor a combustão. tem módulos que gerenciam só a parte de ignição tem módulos que gerenciam as quatro borboletas daquele carro e tem outros módulos que comandam por exemplo a parte de mistura de combustível entre outros fatores ali que é no caso esse cara aqui. Carros europeus geralmente trabalham com centrais Bosch ou Siemens pelo menos a maioria dos que a gente atende aqui e essa é a nossa especialidade mas Aventador ela tem que ser diferente e ela realmente é diferente. Ela tem uma central de um fabricante de centrais de competição bem antigos na época das Lamborghinis lá de 70 a 80 que chama um fabricante Camp esse é o nome do fabricante italiano aqui dentro nós temos na verdade uma arquitetura Bosch mas fabricada projetada e programada pela Camp e agora o que eu tenho que fazer é agora eu tirei o módulo do motor e o que a gente vai fazer aqui é dar uma incrementada dar um grauzinho a mais apertar o parafuso o gicle ou aumentar o volume e o que eu vou fazer aqui é alterar esse software que está gerenciando aqui eu vou dar uma apertada nessa parte de combustível que causa esses efeitos a gente vai dar uma intensificada nesses efeitos pirotécnicos apertando o parafuso ou aumentando o botão do volume e é um volume mesmo de combustível maior que vai causar isso um pouquinho a mais do original coisa parecida com o que a gente fez lá no vídeo da Ferrari do Renato Garcia é a mesma lógica veja que o motor V12 aqui lá era um V8 mas o princípio é o mesmo então estou com a central na mão vamos fazer as alterações e depois devolver isso para o carro bom aqui o que nós temos nós temos diversos componentes que fazem o controle dos atuadores do bico injetor por exemplo ou da controle de todos os servomotores que fazem o funcionamento desse motor funcionar nós temos também o processador aonde estão a memória desse também desse módulo e lá dentro desta memória nós temos um arquivo de alguns megabytes que dá as referências para essa central do que ela precisa fazer o quanto que ela vai dar de injeção de combustível o quanto de tempo enfim é isso que a gente vai fazer agora eu vou tirar o arquivo daqui de dentro para fazer uma edição lá no meu computador depois eu vou devolver esse arquivo e ligar o modificado e depois ligar o carro e fazer ele soltar mais fogo esse processo de abertura de central são só quatro parafusos e uma colinha é característico dessas centrais dessa época né isso foi como do cara projetou essa PCB aqui ele criou os pinos de comunicação para serem ali né então não tem outro jeito de alterar o software que está gravado aqui se não a gente acessando esses pinos que estão dentro da placa as outras centrais as mais recentes a gente não precisa fazer nada disso a gente só comunica por aqui sem ter que abrir nada isso não é um problema mas não ache que todos os remaps são feitos desse jeito esse é carro único um carro único às vezes requer processos meio únicos também né isso aqui é coisa do passado na verdade né a indústria está bem mais fácil hoje de trabalhar não precisa fazer tudo isso os carros mais modernos o componente inteiro o processador ou o módulo inteiro foi pensado para ser gravado desse jeito lógico que precisa de ferramenta específica desse módulo só que comunica só com esse módulo aqui e é assim que a gente consegue fazer as alterações aqui do software uma outra coisa que a gente estava conversando aqui com o cliente é que aparentemente esse carro veio remapeado pela Novitec eu baixei o arquivo original desse carro aqui e aparentemente ele está original eu não vi nenhuma modificação inclusive pensando nas modificações que a Novitec mesmo fez lá nos escapamentos então a gente não sabe o histórico a gente não pode ficar supondo coisas aqui porque a gente não sabe o histórico desse carro estão pegando ele aqui pela primeira vez muitas vezes rezam algumas lendas que ficam ao redor desse carro na prática às vezes as coisas são mais simples isso aqui é uma central original eu já na verdade eu já estou aqui gravando o arquivo já fiz as modificações a gente deu uma intensificada naquele tempo de cut off e também dei uma intensificada leve na mistura acho que vai ser o suficiente mas não tenho certeza vamos testar na prática lógico então vou terminar a gravação e aí vamos botar no carro ligar deixar esquentar e ver como é que como é que fica lá ed e aí vamos a a a a O carro também pediu para a gente dar uma volta, como ele não pegou o carro ainda e a gente está dando uma geral e ver se está tudo certo, se tem algum barulhinho, alinhamento, detalhes, mas nada demais. Esse aqui é o que eu apertei, é o lift, ele abaixa a dianteira. Vamos ver como é que está a saúde do menino, né? Tá bom. Esqueci que isso aqui era da hora, velho. Olha, e lá atrás tem um e-tron e eu estou em um V12 antigo. Qual que é o mais legal? Mano, isso aqui não é de Deus não, velho. Caralho, Lucas. Que bagulho foda. Nossa, mano. É, isso aqui é da hora mesmo. Que legal, o painel do Aventador parece um painel de caça. Se você atirar o míssel, vamos ver. Pista liberada. Meu Deus, e o que acelera a freia também. Jesus Cristo. Que experiência, mano. E as porradas nas trocas de marcha? É uma embreagem só. Blá, blá, blá. Troca de marcha é muito bruta, mano. Blá, blá, blá. Bom, senhores, então é isso. Troca de óleo concluída, luz de injeção apagada, carro revisado, alguns detalhezinhos que a gente vai resolver. E lavaredas intensificadas. Queria agradecer o Caio Araújo pela oportunidade. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço para o Caio Araújo pela oportunidade. E esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é uma Aventadora S. E essa é uma Aventadora S.